Rapaziada, tamo aqui aonde? Num 71 pesadão, eu sou o Nicolau agora Dadinho caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra Quem falou que a boca é tu? Daquele jeito, tá ligado? Tô aqui, eu acho que é um posto de saúde, tenho quase certeza Tem uma galera ali esperando, esse cara aqui tá parecendo que tá doente E aí, meu parceiro, o que que tá pegando contigo? Fala comigo Não quero falar com bandeirantes, com ninguém na frente das câmeras, tá bom? O que aconteceu? Não interessa pra você, palhaço Como é que é mesmo, parceiro? Como é que é? Ô, o cara tirou uma faca, viado Você tirou, foi uma faca, rapaz Rapaz, vira homem Vira homem, rapaz Me dá essa faca aí, vai Ai, eu tinha oitão Rapaz, em briga de faca Eu cumprimentei o cara, o cara mandou eu falar pra o Netinho Falei, colé, mandei mó moral pro cara Fui trocar ideia, perguntar, o cara já veio falar merda aí pro meu lado, tá ligado? Mas tá, gente, o que que eu tô aqui fazendo? O jogo atualizou, tá ligado? Vou tá trazendo pra vocês mais ou menos o que que atualizou Agora tem sistema de combustível, tá ligado? Agora os veículos não expostam, se tiver vazio O sistema de compra agora tem na concessionária A gente vai dar uma olhada Possibilidade de aceitar ou recusar corridas no trabalho Variações nos pagamentos Bônus acumulativos a cada cinco entregas Agora os clientes ficam nervosos com o Nicolau Caso as entregas, como é que fala? Chegam atrasadas E se for bandido, é capaz de você tomar uns tiros ainda Tá ligado? É, tem ainda a trapaça de tanque de cheio Eu vou de motoca, né? Qual motoca? Você que gosta, Oliver? Você que gosta, qual motoca? Ah, quadradinha, quadradinha Ah, bike, eu ia de bike Brab ruim Brab ruim? Vou de bike, então E como é que eu vou? Em referência, tem um joguinho aí, né? Que tem um joguinho que a gente comece de bike, né? Referência Deixa eu falar uma coisa Mas a gente tá querendo mostrar o sistema de combustível A gente vem de bicicleta É Isso aí, isso aí Eu vou chegar lá no posto Que eu sou o Linho e falar assim Bota Vintão É, vamos chegar Você chega lá no quartinho lá Dá uma cachaçinha pra mim Bota, bota Vintão A branca eu vou e você A branca, a branca Cadê o sistema de combustível? Ah, ali é o sistema de combustível? Chama no grau, Nicolau Bora É que nem diz o Tirego Ah, ah Ah, anda, anda Ah, pega Corta de giro Ah, na, 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 na Pá, pá Doideira, doideira E esse carrinho? Não conheço não O Fox? É um Fox, né? Parece ser um Fox Isso tá com a arma na mão Tira essa arma aí, velho Tô com a arma na mão Ah, não, não 38 carregado Ó, estilo, ó, estilo, ó, estilo Caceta, mano Nesse estilo aqui Não tinha visto não Ó, tem um carro Que fica aqui perto, mano Acho que é do hospital Se eu não me engano Tem um carro Que a galera fala Que o carro fica maneiro Nossa, essa ideia Tá bonita, hein? Eu quero pegar um carro, mano Chama no grau Chama no grau Chama no grau Educação Vambora Educação, hein? Eu não tenho nem Eu não tiro Tá doido? É, tá bom Mano, será que dá pra botar som Numa saveirinha dessa? Ixi Eu vou te saveiro agora Eu nunca tomei uma saveiro Não O cara pegou o carro Faz cinco segundos Já está... Olha lá, mulher Pode pegar de volta Pô, é uma estrada Esse daí, velho Não é uma saveiro É uma saveiro, doido Tá doido? Olha a frente disso É uma saveiro, louco G3 Olha a frente dela E fala que é uma saveiro É uma saveiro O carro é meu Pode chamar de Helberval Se eu quiser Não é meu não Acabei de pegar Para, rapaziada Isso aí é uma Dodge Ram Mas a Fiat Strada Ela é uma Ram Na gringa Ela é uma Ram 700 Cala a boca Tu é muito chato Então bora lá Bora lá Turnar o carro Eu acho que eu tô na rua certo Então quase certeza Uai, faço faltada aqui Aqui não é estrada de chão? Aham Isso não é um prefeito Isso é um pai Isso não é um prefeito Isso é um pai, velho Caceta, galera Tá boa mesmo No rolê Olha, mano Faltou tudo aqui O prefeito Tá bom mesmo, hein Tá bom, rapaz Tá melhor do que aqui Na minha região Rapaz, isso aqui Antigamente era tudo Rapaz Ou eu tô no lugar errado E tô achando Que eu tô no lugar certo Ixi, mano A gasolina tá baixa Tá falando que a gasolina Tá baixa Abastecendo o posto mais próximo Onde é que tá o posto? Ah, mano Onde sou de que é nada aqui? Psicologicamente destruído Moralmente abalado Ah, tem gasolina aqui, senhor Tem gasolina Relaxa Calmou Vamos ver Eu confio no meu carro Confio no meu carro Aí, já Agora eu entrei Pra quebrar da serreta Agora só até que eu tô, rapaz Ai Nossa senhora Que isso, mano? Pode, pode, pode Que ninguém viu? Pode ninguém viu? É Carro de garagem Carro de garagem Nunca foi usado, rapaz Tá doido? Bora interagir Vamos ver Dar uma reparada no carro É eu, mano De novo Tensão? Tensão, mano Rapaz Aí, ó Esportiva Zero Botou até o aerofólio Pra dar mais estética Ó, aqui tem um exótico Tem um esportivo Veio, até com aerofólio Só que eu acho que eu vou fazer eu mesmo, né, mano? O que você acha? Ó, não Vou deixar assim ou depois eu tiro Tá, ó Ó, vamos lá Roda Isso parece roda de estrada mesmo, mano Agora que eu Isso é roda de estrada, velho Aqui Comprar item Ó Ah, moleque Beleza Comprar item Jogar pro chão Nu Tá escutando o que ele falou? Não tá morto Mas tá enterrado Ó, tem um sistema de som Ui O que é isso? Aí, aí Fala aqui É BR isso daqui Ó Aham Nossa, mano Chavosa, hein Padrão Alô, carro de baiano Alô Fala comigo, bebê Lembrando que vai sair série nova lá no canal do Oliver Comparado a isso, viu, rapaziada Vai lá Depois que acabar o vídeo aqui na bolinha final E se inscreve no canal do Oliver Que vai sair uma série doida nossa lá Ó Aí, se liga Nossa Vai cair na roupa aquela música Ah, deve sair da motinha Eu acho que eu vou com esse aqui, ó O que você acha? É isso aí Colorido, né, mano? Patrão vai ficar legal Beleza Ficou Nossa O que você achou? Nossa, que bosta Amarelona Deu-me da Federai 1.4, mano 1.4 é estrada, viado Não tem que saber 1.4 não, mano O Fuzete tava certo Mas ele não tá aqui Então nós podemos falar que ele tava certo Vou botar o Amarelona É isso aí Beleza Película É Isso aí Fiz o filme Top É isso aí, meu parceiro Tá de boa É, dos homens, né? Tá ligado? Foragido em 5 países diferentes Porra Sabe por que eu não entendi? Por que a frente tá pintada e o para-chope traseiro não? Não sei É porque você trocou o para-chope anteiro, cara Ah, miserável É porque acabou a grana, rapaziada Deixa eu ver Dá pra cortar a dívida, vem? Aham Respeita Saverona só o som Tá ligado? Num 71 brabo Tá, o que mais que a gente vai agora? No posto de gasolina, mano Bota dezão Dezão Bom, oxe Se eu não chegar lá pra botar dezão Não é eu, né, mano? Olha o cara aqui parado no meio do Ah, mano, peraí que eu vou fazer uma doideira Meu sonho, peraí O Uno Não O Uno, não Ah Eu consigo voar Senhora Ô, meu querido Caiu a escada e escorregou Vai, seu mano É, graças a Deus, você tá bem, amigo? Você tá bem? Tem que calçar a escada, né? É, a escada deus tava errado ali Direito, direito Calma, calma, calma Aqui De ladinho passa Coloca Ixi, a polícia ali Calma Eu escolho deus Eu escolho sempre Como zaque Eu quero subir O mais alto Que eu Eu tô perdido Perdidaço Ah, aqui, ó Essa aqui que é a rua do posto, mano Eu acho Peraí, ainda não Alô, seu polícia Oi, calmou Senhor Eu passei de lado da frente dos polícia Nossa Bom dia, Pedrinho Ó, os garinhões, meus queridos Trabalhadores, gente fina Aí, cheguei, pô Cheguei no posto Independência Atambi, Atambi Cheguei no posto Aqui, Atambi Atambi, é uma Atambi, mano É, essa Cheguei no posto Só o cheiro E aí, doido Bota dezão aí pra nós É claro Que isso Quem me chamou de filha da putazinha Ó, ó Olha, meu irmão Esse noiado aí Acho que eu tenho medo de matar você Acho que eu tenho medo de matar você Não tire no pé pra ficar ligado Ó, doido Bota dezão pra mim Essa febre Não Eu acho que o funcionário Era aquele outro, né Eu sei lá Eu acho que era o outro Que isso é errado aí, hein, mano E agora? Que isso é ideia, que eu tô errado, meu parceiro A ideia errada é você ficar bicando eu pra carai Bicando eu não Não é não, mano É poucas Ó, ó o caramelo ali Ó o caramelo ali no posto Que doideira Como é que abastece essa biçanha, mano? Tem que ir lá no cara lá Vai lá no outro cara lá Roubar o veículo Não, o veículo já é meu, pô Como assim? Tem que ir lá no cara? Vai lá no outro lado lá Tá dirigindo com o olho no cu Como é que é, meu parceiro? Porra, tá vendo do lado aqui não, caceta Ué? Ué, amigo Como é que é? A pressione E Pressione E para completar o tanque Ah, então Sei que tem que pegar a mangueira Eu que tem que pegar a mangueira? Ué, não abasteci não, velho Pera aí Então Pressione e segure Ah, tá Pressione e segure Ah, então demite isso aí Demite esse cara aí Tá subindo Tá subindo Boa Bora na concessionária Agora que eu quero ver a concessionária Tá com o tanque cheio E aí, vamos lá Vamos lá na concessionária Bora Pô, você vai virar a esquerda Toda vida reta Lá na frente Vira a direita Toda vida reta E depois você vira a esquerda Toda vida reta Ainda bem que o Mike não viu O eletricista ali no pós Ainda bem, quer dizer Deus Obrigado, senhor Ele viu Eu tenho que ver, né, meu parceiro? Eu não vendo não Eu não estou suportando mais Eu estou no limite, Brasil Nossa Vai cair a escada em mim não Ó Veículos seminovos Vou parar aqui o meu novo, né Que eu acabei de reformar Interagir com a loja Ó Ó Ah, moleque Ó Chevet Chevetão É o tenente É o tenente Ceftin C-47 Doideira Tem mais É um Opala Outro carro Ué É uma estrada Uma estrada não Palha de vento É quente Isso aí Um Fusca E um Golzinho quadrado Esses são os carros Que estão na loja ainda Ué, cadê meu carro, viado Roubaram Tá vendo, ladrão Que rouba ladrão Tem o que? Tá uma merda Esse país Bora Aí aparece Me dê imagens Um cara louco Perturbado Da cabeça Foi roubado Entendeu? Corta pra mim, Percival Corta pra mim Porra CPF cancelado Gente, é nóis Muito obrigado pelo acesso Fiquem com Deus Se vocês quiserem mais vídeo De 171 Deixem aí nos comentários Tá? Valeu